O que é isso mesmo? Um dos pontos é sangrido. Esta é a minha música até. Música... Que isso mesmo? Pais-lhe no guindaleu se querendo. Não, não, não. É mesmo o sapato carabinhar. É o sapato carabinhar. Ai, eu adoro este lugar Quando amigos a desfrutar Da bebida boa Aqui Somos todos um por igual E se a vida fez-se algo mal A sangria pura Vem Vem mesmo assim como és Vem um, nem cinco, vem dez São todos bem-vindos Aqui Andamos nesta loucura Perdidos nesta mistura Entre sumo e vinho Vem, garçom Vem, garçom Dá-te a sandia Vem, doce e fria Vem, garçom Vem, garçom Vem, garçom Mais sandia Vem, garçom Vamos ficar Até o bar fechar Ai, como o tempo passa meu bem Como o tempo passa meu bem Como o tempo voa Mas Todo mundo está a gostar Portanto aqui vou ficar Até nos pôr na rua Ai, eu adoro este lugar Com amigos a desfrutar Da bebida boa Aqui Somos todos um por igual E se a vida fez-te algo mal A sangria pura Ei, garçom Dá-te a sangria Ei! Bem doce e fria Ei! Dá-te a sangria Oh, garçom Ei, garçom Mais sangria Ei! Vamos ficar Até o bar fechar Ei, garçom Dá-te a sangria Ei! Bem doce e fria Ei! Dá-te a sangria Oh, garçom Ei, garçom Mais sangria Ei! Vamos ficar Até o bar fechar Ei! Ei, garçom Ei! Dá-te a sangria Ei! Bem doce e fria Ei! Ei! Dá-te a sangria Oh, garçom Ei, garçom Ei, garçom Mais sangria Ei! Vamos ficar Até o bar fechar Ei!